E aí e desceu e eu acompanho a minha isca acompanhamos isso pegou pegou vai pega pega a cabecuda aqui E aí E aí E aí E aí E aí e agora vivo agora vi E aí E aí e nem tava filmando o cabeção e E aí E aí E aí e aqui é o ninho delas Val E aí E aí E aí E aí e mordeu vergonha o cara engraçado que tem umas é tão tudo aí embaixo hora que você joga lá hora que chega aqui perto elas começa a ir atrás e tem umas grande cara e aí e eu vou jogar na cara dela daqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó lá ó ligou a nossa e eu vou jogar de novo então oi precioso pacu ali cara passando aqui embaixo e qual foi na sua isca e para ali ó ó os pacu os pacu os pacu aqui ó e oi o tanto deles cara que massa e as jatoarana nadando junto essa sem vergonha porque que não vem atrás e olá é mas são bem tonga também né oi 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 ah 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 calma aí calma aí calma aí calma aí você não vai ver como hihi ó se pegou o outro qual que é essa daí á se tá com a outra Calma, toma a chete Vai pegar, vai pegar Calma, calma E esse bicho aí é danado pra machucar nós Grande, vó Por que que não pega logo, né cara? Ah não, não cai não, não cai não Não cai não Não cai não Deixa aí que eu já vou pegar uma jatoarana então Só de raiva Ó, tô aqui na minha isca Ui, 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 ui Nossa, cara, era muita Bicuda, vó Ui Aham Tira Tira Tá Tira 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 E aí, Paquinha. E aí tá sem óculos é que às vezes você tava só vendo a sombra agora que ficou o sol Vou pegar, vó. Tô até jogando em outro lugar aqui. Não rosca aí, não. Seu milto lá, um pau desse, era só jogar ali, ó, só naquela pingada ali, ó. Tô vendo que vai dar um solavanco. Não, acho que passa. Eu emagreci. Ó, 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 ó. Já com dá, já com dá. É, grande, grande mesmo, e forte. Olha que bateu, até achei que fosse um paca. É, agora nós vamos sentir o solavanco. Peraí, deixa eu alinhar aqui. Ei, garoto, eu sabia que era você que ia fazer a merda. Ah, tá aí, ó. Não roscou ainda? Não, não. Pode ir? Saiu. Pronto. Agora é o seguinte, as perinhas fundou. Engraçado, elas não estão muito no lugar tão fundo assim. Elas estão mais no... Não tem uma... Pega uma corrente. Ó lá. Pega. Pegou. Pegou. Caramba. Vem cá. Vem cá. Vem cá, garota. Sai do pau, sai do pau, sai do pau. Nossa, eu não acredito, cara, escapou. Ai, ela passou por baixo do pau, cara. Que linda. Pegou. Pegou. Uh, garota. Mais uma. Vem cá, menina. É, Val. Vai. É isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver. Nossa, vem cá, garota. Vem cá. Não resistiu a supera. Escapou. Mas é isso que eu quero ver, cara. É isso. É isso. É pra isso. Pegou. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Linda, 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 cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá no pau, tá no pau. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Uia, 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 uia. Tucunaré atrás dela ali. Nossa, não, é outra jatoarana. Caramba. Tem outras aqui. Tem um cardum bem aqui, Val. Bem aqui, estão seguindo. Nossa, que linda, cara. Que linda, que linda, que linda. Aí, paramos, paramos, paramos. Não, não, não. Pra parar, não é pra ir. Aí, para aí, para aí. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Para aqui, para aqui, para aqui, para aqui, para aqui. Mesmo, vamos parar aqui. Para aqui, aí. Vem cá, garota. Vem cá, menina. Vem cá. Vem cá, uia. Aqui tá difícil você escapar, hein, garotinha. Deixa eu te ajudar, que é melhor. Aí, ó. Show de bola. Tô falando que a pescaria hoje é jatoarana. Aí, pessoal. Mais uma. Uma trinchãzinha. Vem cá. Aí, ó. Vamos ver como é que pegou aqui na boca dela. Aí, ó. Que linda. Essa daqui, ela se machucou um pouco. Nós vamos ter que levar ela. Ó. Como que ficou aqui. Então, não adianta a gente querer soltar, porque vai morrer. Beleza? Vamos que vamos. Esse cantando, você tá aí, ó. Errei. Acredito, não. Ó. O superiano tá de brincadeira, não, tá, Val? Hã? Ó lá. Pegou. Vem cá, garoto. Vem cá. Nossa! Mais uma, cara. É nada. É nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem cá. Olha o tamanho desses jacundá, cara. Cara, o tamanho de tucunaré. Vai. Vai. Olha que bonita. Vai. Vamos jogar ali de novo. Naquele cantinho, naquele pau ali, ó. Bateu duas vezes. Olha lá, Val. Prepara a sua que a minha tá ali, ó. Vou fazer o dublê, hein. Prepara a sua, Val. Vai. Vai. Agora não é a retorada não. Vai estar muito devagar. Vai pular na minha cara. Sabia que era ela. Olha aí, cara. Aí, Val. Eu falei pra você preparar a sua. É esse, Val. Vem cá, vem cá, garota. Calma, 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 calma. Olha o tamanho. Olha, cara. Olha, olha, olha isso, cara. Olha, olha, olha. Que voracidade. Calma, calma. Você vai se machucar. Ei, caramba. Aí, ó. Calma. Aí, que linda, cara. Vai embora. Caramba. Ainda bem que esse rio não tem piranha. Não vi piranha nele. Então, com essas machucadinhas aqui não faz nada, né. Aí já é sacanagem, hein, Val. Pegou. Vem cá. Nossa, que força é essa. Tá arrastando, cara. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Essa valzinha. Essa é bonita. Olha. Uou. Hahaha. Não acredito, cara. Bonita essa, hein, Val. Bonita. Caramba, cara. Deixa eu ver aqui com uma sorranza, ó. Não, tá tudo beleza. Show de bola. Escapou porque é fera. Porque... lifestyle... ... ... ... ... Então, vamos lá. Vem cá, vem cá garota, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, vem cá, ficou preso no pau. Nossa, e olha o Deus nos acuda que vai ser tirar aquele peixe dali. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que vai fazer? Como é que faz agora? Como é que faz? Vem cá. Aí. Como é que faz? Tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E agora? E agora? Ih, é bonita, cara. Bonita. Cara, não faço ideia o que eu vou fazer aqui. Eu vou ter que descer. Caramba. Nossa. Isso aqui pra cá. Esse remo pra cá. Deixa eu ver se ela ainda tá aqui. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda, né? Tá aqui ainda. Tá aqui, ó. Tá ali, ó. Sem vergonha. Cara, como que eu vou tirar esse bicho daqui, cara? Ela tá bem aqui, ó. Bem aqui. Deixa eu ver como é que aconteceu aqui, então. A tragédia. Esse aqui foi pra cá. Esse daqui tá aqui. E aqui eu tô me equilibrando, porque... Aí. Esse aqui aqui, soltou. Ela tá ali, ó. Tá bem aqui. Tá, já consegui livrar um pouco. Vamos com calma. Esse aqui aqui. Deu uma quantas voltas aqui. Aí. Tá preso ali, ó. Tá bem ali. Ó. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou tentar descer lá. O problema é que a corredeira aqui é muito forte. E eu tenho que cuidar bem. Vamos deixar esse remo aqui. Preso. Deixa eu ver se eu consigo pisar nesse galho aqui. Tomara que ele não esteja podre. Ó. Ok. Vou colocar aqui. E aí, cara. Segura esse poteco aí. Aqui. Deixa eu ver. Deu uma volta aqui, ó. Porque ela deu a volta, ó. Bora. Cadê? Cadê ela? Tá bom. E aí, galera, ó. Deu trabalho. Deu trabalho, mas veio, ó. Linda, né? Essa aqui a gente vai levar. Vai completar a nossa refeição com a outra que se machucou. Aí. Show de bola. Ó, que bonito. Vai lá. Tamanhozinho médio. Não vai atrapalhar em nada a saúde do rio. Valeu, galera. Vamos lá. Agora, como que eu vou sair daqui? Eita. É, sair daqui vai ser outro desafio, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Pessoal, é duas coisas, assim, que eu quero falar pra vocês. Vocês veem que eu não falo muito de equipamento, assim, tá falando. O pessoal tem perguntado muito. Esse caiaque que eu tô aqui é o Tuna Pro 115. É um caiaque, assim, que eu tenho muita confiança. Talvez pelo vídeo não dá pra ver a realidade disso aqui. Mas, olha, a correnteira tá me jogando aqui. No meio desse entulho eu consegui parar, consegui descer do caiaque, consegui subir. É uma situação ruim. Olha isso aqui, ó. E como que eu vou fazer pra sair? Agora eu vou ter que virar o caiaque e jogar ele pra trás. Ainda bem que ele tem uma navegabilidade muito boa. Então, você vê que ele... A água, como ele tem uma borda baixa, a água não consegue ficar empurrando muito ele. Só que eu ainda vou ter que ir lá de frente e jogar pra cá, ó. Aqui. E jogar pra cá. E remar um pouco pra trás. Pra poder sair, ó. Aí. Ó. E aqui a gente conseguiu, ó. Tá vendo? Cuidado desse copo aqui, porque eu não caio desse aqui na minha costa, não. Aí, ó. Bora. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí e já tô a aranha que atacou de novo Val Pacu, ó o tanto de pacu aqui embaixo Fala pessoal, beleza? Demos uma pausa na pescaria, nesse lugar maravilhoso que vocês podem ver Olha aí que coisa linda, gente Pra falar uma coisa bem legal pra vocês As iscas CMC junto conosco selecionamos 5 iscas E essas iscas fazem parte do kit gold O que é esse kit gold? É um kit pra você ter todas as iscas em qualquer situação Geralmente muita gente me pergunta Pô Anderson, como que eu faço pra pescar aqui na minha região, na outra região E todo mundo acaba comprando uma quantidade muito grande de iscas E às vezes acaba faltando uma ou outra que daria certo na sua região, na sua localidade Então a gente fez um kit formado por 5 iscas Esse aqui é o kit gold, se liga E esse kit tem todas as iscas que você precisa pra qualquer tipo de situação No nosso canal tem uma playlist exclusivo de peixes e locais diferentes capturados por essa isca Aqui na própria caixa, ela tem aqui o surubim, a cachorra, jatoarana, aruanã, tucunaré, traíra E outras pessoas que usaram essas iscas capturaram robalo, black bass, jacundas Que são peixes que tem muito lá no sul, lá o pessoal chama de joana Tem pial que a gente capturou Meu amigo Val capturou um também Ipacu e várias outras espécies, tambaqui, pirapitinga Então a gente tem aqui a krypton, que é uma delas A supera, a superinha, a krypton menor Então nós temos a krypton 90 e a krypton 70 ou 75? Pera aí, 70, krypton 70 E temos também uma outra isca que eu gosto muito pra pescaria de peixe de couro Que nem o caparari, o surubim, que é a hunter Essa é uma das iscas, assim, bem bacana mesmo E aqui atrás, ó, tem falando de todas as iscas, especificações das iscas Aqui tem um QR Code que você pode colocar aqui pra ter mais informações Então galera, ó, esse aqui é o Kit Gold, ó E vem com essas cores, que são as minhas cores preferidas Tá? Olha só que legal aqui atrás, ó Vem certinho Então aqui você tem informações de como você vai poder trabalhar a isca e tal Tem um vídeo nosso mostrando também no canal Cada isca com vários tipos de peixe em várias localidades São vários vídeos, é uma playlist exclusiva desse Kit E detalhe, você tá levando pra sua pescaria E com certeza absoluta vai te atender onde quer que você vá A gente fez isso Oi, Val Tão querendo pegar o Kit, Val Olha ali Ali, ó, mostra aqui, ó Aqui os pacas aqui, ó Olha lá Ali, ó, olha lá Rapaz do céu Olha aí galera, ó, tá vendo? Eu só tô chegando com o Kit perto da água assim Os peixes já tão querendo pegar, meu irmão Tá assim, tá fácil demais Galera, um grande abraço Desculpa a demora do vídeo que ficou meio longo Mas esse aqui é o Kit Gold da CMC Vale a pena adquirir Tamo junto A água tava limpinha, ó De repente ficou escura, gurizada, ó Que doideira Nunca tinha visto um negócio desse Cara, aqui onde eu tô ainda tá turva, Val Tô até remando pra ver se ela limpa Pra tentar entender o que que fez isso Ó, aqui já deu uma clareada, Val Mas ainda tá turva, cara Pra cá, assim, não tá limpa Igual tava ali embaixo Ela tá saindo do seu lado aí, Val A parte escura Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tá, 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 tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí e os porcão fechado aí aí pessoal quem tava sujando a água eles estavam sujando a água estão ali para frente mas ficou uns para trás ainda Val é um bando grande é um bando grande mesmo acho que uns 20 porco não sei não eu ia até descer mas não tem onde parar o caiaque ali e eles subiram aqui ó o 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